Bom, boa tarde a todos. Então hoje a entrevista coletiva com o goleiro João Ricardo e as perguntas elas foram enviadas através dos repórteres setoristas do clube. Perguntas do Rangel Nolim da Rádio Oeste Capital. João, o campeonato catarinense deve voltar na quarta-feira. Você acredita que Santa Catarina está preparada para este retorno? Olha, eu acho que não só Santa Catarina, né? Eu acho que o Brasil e o mundo todo não está preparado, mas as autoridades criaram protocolos aí de segurança que nos deixam mais tranquilos, né? Acho que se a gente seguir a risca todos os protocolos aí, o percentual de contaminação é muito baixo e isso nos tranquiliza não poder voltar aos jogos. Desde que Humberto Louser assumiu a Chapecoense, sofreu apenas um gol. Como trabalhar para manter essa situação de ter uma defesa consolidada na retomada do futebol? Olha, eu acho que é continuar trabalhando forte, né? Ele chegou, a gente vinha numa sequência aí de todos os jogos estar tomando gols, né? E organizou o sistema defensivo, né? E eu acho que a batida é essa, a pegada é essa, é manter o sistema defensivo forte. A gente esteve aí praticamente quase dois meses de preparação, acertamos detalhes, fizemos todos os ajustes para que a gente continuasse a sequência aí. Perguntas do Ederson Vilas Boas da Rádio Super Condá. Como você analisa essa disputa com o Chepo na titularidade do gol da Chapecoense, sabendo que os torcedores também se dividem quando a pergunta é em quem eles preferem na posição? Olha, eu acho que é uma... não vou entrar em detalhes, né? Eu acho que é uma disputadinha, o Chepo é muito meu amigo e tal. Eu acho que se for eu, se for ele, a Chapecoense vai estar bem servido de goleiro. Você atuou em uma segunda divisão, claro que o foco agora é o catarinense, mas quais as dificuldades da Série B e de que forma pode ser usado o estadual para já direcionar o brasileiro, que é a principal competição do ano? Eu acho que o catarinense é uma comparação da Série B, né? Você pode tirar muitos proveitos estadual, por mais que a gente não tenha começado o estadual da maneira que todo mundo esperava, mas agora esses dois meses aí foram muito importantes para a sequência todo ano. A gente se preparou bem, a parte física agora está bem afiada, está bem afinada, então... E brasileiro é um campeonato diferente, né? Você enfrenta equipes no Brasil inteiro, viagens desgastantes e é um jogo pegado. Equipes que jogam muito recuadas, jogam por uma ou duas bolas, então acho que o esquema tático vai ser muito importante nesse campeonato. Se você competir muito e se doar muito a chance de conquistar o objetivo, são grandes. perguntas. Perguntas do Rodrigo Goulart, da Rádio Chapeco. O Havaí foi um clube que mais investiu para o campeonato catarinense e fez a melhor campanha da primeira fase. Você acredita que, por estes fatores, o Havaí chega como favorito contra a Chapecoense ou essa parada na competição e o fato de os jogos não terem a presença de público equilibrarão a disputa? Olha, eu acho que... Acredito que não. Havaí é uma equipe grande, tinha que conhecer uma equipe grande. Eu acho que, com essa parada, as duas equipes tiveram muito tempo para trabalhar, né? Lógico que eles têm uma vantagem de jogar o segundo jogo em casa, que, querendo ou não, é uma vantagem, né? Mas com uma esponça e frisou. Não tem torcedor. Não sei se já está decidido se vão jogar em casa, se vão jogar nas cidades próximas. Mas acredito que não tem vantagem, não. Agora passou a fase de classificação, agora já é mata-mata. É jogo diferente. Clássico... Clássico é clássico, né? Clássico é... A preparação é totalmente diferente, então eu acredito que eles vão ter vantagem, não. Vai ser dois grandes jogos. O técnico Humberto Loser tem feito experiências nos treinamentos, mas a gente percebe que a tendência é que ele use um losango no meio campo. Como você avalia a preparação e os testes que o treinador vem fazendo? Olha, eu acho que, de esquema tática, é melhor conversar com ele, né? Ele sabe muito bem o que faz, já passou muitas vezes por isso, então eu tenho certeza que ele está testando aí para fazer a melhor escolha para ver se o time joga da melhor forma possível.